Moradores do bairro Piratini demonstram insegurança com o futuro. Veja na reportagem de Laura Silveira. Foi no dia 1º de maio, data em que comemoramos o Dia do Trabalhador, que iniciaram as evacuações em alguns bairros de gramado. Após um grande volume de chuvas, os deslizamentos de terras, que já tinham ocorrido em novembro de 2023, deixaram a defesa civil e os moradores em alerta. Na madrugada de quinta-feira, um deslizamento em duas localidades no interior tirou a vida de sete pessoas e destruiu as casas de mais de dez famílias na linha Pedras Brancas e linha Caboclo. E a chuva não parou. Outros moradores e ruas precisaram ser evacuados. Entre eles, e uma das situações mais críticas do município, está no bairro Piratini. Conforme o último boletim divulgado pelo Gabinete de Crise, no Piratini, a necessidade ocorreu nas ruas Guilherme Dalri, Getúlio Vargas, Nelson de Nebir e Rua Henrique Bertolucci, que liga os bairros Piratini e Floresta. Seu Sérgio e a companheira já estão há oito dias fora de casa. Assim que saíram, foram acolhidos pelo filho e hoje estão morando em uma peça, cedida gratuitamente por uma moradora que não reside em área de risco. Olha, a gente estava em casa, daí um vizinho nosso veio de manhã lá avisar a nós que a casa do lado de cima da rua estava rachando. Eles pediram para largar umas coisas deles lá em casa ainda, nós deixamos para eles levar para lá. Mas daí no outro dia vieram lá e disseram que nós teríamos que sair porque ia cair tudo, as casas lá de cima, por precaução nós tínhamos que sair de casa. Nós até fomos um dos primeiros que saíram de lá. Vocês conseguiram tirar alguma coisa de dentro da residência de vocês? Muito pouco, um pouco de roupa, só alguma coisinha e nada mais, o resto está tudo lá. O fogão que era novo, o fogão que era novo, o micro-ondas e esses dias eu tive que ir lá pegar as fotos que a minha filha me pediu. Porque era uma recordação que se eu não pudesse mais voltar eu não ia mais conseguir pegar. E aí eu consegui pegar, a única coisa de valor ainda que eu tenho, né? E estava bem guardado. O resto das roupas e mobília, tudo, está tudo lá. E já foi falado para você se vocês vão conseguir retornar? Não, até agora não. Até agora não foi falado nada ainda. Eu estou esperando para voltar para a minha casa porque me criei ali nessa casa, meus pais vieram morar ali quase 60 anos e eu me criei ali. Prefiro voltar para casa do que ir para outro lugar. Vamos ver o que vão resolver. Espero que o prefeito resolva esse problema de todos logo. E te garanto que todos eles estão esperando voltar para casa. Ou ter alguma sugestão para onde que vão, né? Vocês já imaginaram, o senhor que mora ali há mais tempo, já imaginou que isso poderia acontecer? Nunca, nunca. A gente não imaginava. Está me afetando, assim, profundamente. Eu não tenho de onde tirar dinheiro, sabe? Como Sérgio e Ana Paula, centenas de pessoas estão nesta situação. A maioria acolhidos por familiares e amigos, outros em abrigos. Alguns conseguiram alugar outra moradia, mas também existem aqueles que estão à procura de um novo lar. Nos primeiros dias que aconteceram, o pessoal teve que sair das casas, a gente teve bastante movimento, bastante procura, né? Então, teve um aumento significativo na procura por imóveis, né? Desde que iniciou, no início do mês de maio, houve, sim, uma movimentação maior. Tanto de entrega dos imóveis, né? De imóveis locados, como na procura também, né? Esta procura e a oferta, elas estão estabilizadas. Não existe uma demanda muito grande de procura. Até porque a entrega dos imóveis está sendo supridas por aquelas pessoas que não estão tendo condições de pagar o aluguel. Então, está tendo alguma entrega ou outra de imóveis locados. Com a procura, muitos moradores têm reclamado dos valores de aluguéis. Esse é o caso do Paulo, que encontrou dificuldade para alugar um imóvel. Muito complicado. A gente tem que andar com sacos para lá e para cá, carregando. Está difícil conseguir casa para alugar. Quem tem casa para alugar, em vez de ajudar a querer baixar o aluguel, estão aumentando. O povo está muito desunido. Nesse sentido, os proprietários das imobiliárias garantem que não houve um pedido de aumento por parte dos proprietários. Então, na imobiliária não tivemos nenhuma situação de proprietário que aumentou por causa dessa procura. Inclusive, algumas situações de pessoas que procuraram a imobiliária pedindo desconto, até pela questão de terem que sair das casas deles, os proprietários foram bem parceiros. Eles deram desconto, deram bonificações, entenderam, deram uma carência. Quanto à questão de valores, o que eu entendo? As pessoas estão vindo de regiões que, teoricamente, são valores menores e procurando, por exemplo, a imobiliária. Eu tenho imóveis em vários bairros, mas os bairros que a gente tem uma maior demanda, eles são valores diferentes, por exemplo, valores mais altos do que, por exemplo, procurar na Vars e na Piratini. Os valores, por exemplo, o Centro, o Carniel, a própria Avenida, Moura, Dutra, são valores um pouco mais altos. Então, talvez, é isso que o pessoal tem sentido, que essa diferença, ela pode estar pesando assim, ah, o pessoal aumentou. Eu não entendo o que tem aumentado, é o mercado, então, é isso que talvez tenha sido um impacto que as pessoas sintam. Na parte, principalmente, residencial, não. Os valores estão se mantendo, vêm se trabalhando os mesmos valores que se trabalhava aí antes do mês de maio. A Prefeitura de Gramado informou que os estudos envolvendo as áreas afetadas seguem em andamento e a Administração Municipal aguarda a conclusão dos trabalhos para ter um panorama real de quantas residências terão suas estruturas completamente comprometidas. Porta-voz do Gabinete de Crise, Mariana Reis, também explica que a Secretaria da Cidadania e Assistência Social segue oferecendo todo o suporte necessário aos moradores desalojados, disponibilizando abrigos, mantimentos e agasalhos às famílias afetadas.